Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 7, versículo 11. Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Mais um milagre de Jesus, agora a ressurreição do filho de uma viúva. A vulnerabilidade dessa mulher sensibiliza Jesus e ele aproveita esta ocasião para revelar a sua autoridade sobre a morte. Jesus não tem autoridade apenas sobre as enfermidades, sobre os espíritos malignos, os elementos da natureza. Jesus é inclusive maior do que a morte. E estes são sinais da sua identidade messiânica. A fama de Jesus se espalha à proporção dos seus milagres e dos seus feitos extraordinários. E aos poucos, Jesus vai dando notícias da sua identidade como o Messias prometido a Israel. O que chama a atenção nesse milagre de Jesus é este comentário de Lucas, o evangelista, que diz que Jesus se compadeceu da mulher. A compaixão é uma das virtudes cristãs. A compaixão é muito próxima da simpatia, da empatia, da misericórdia. Mas a compaixão tem uma conotação um pouco diferente. Simpático é aquele que sente com. Nós podemos sentir a alegria com um amigo que se alegra. Podemos sentir a tristeza de um amigo que está entristecido. Mas também nós podemos sentir o ódio de um amigo. O nosso amigo odeia alguém e nós odiamos também aquele alguém por causa do ódio do nosso amigo. Nós sentimos o ódio com o nosso amigo. Então a simpatia é sentir com. A empatia é colocar-se no sapato do outro. A empatia é ter uma afinidade de sentimentos. Patos, né? Patos é sentimento. A compaixão já é diferente. A compaixão é sofrer com. É entrar no sofrimento do outro. Compadecer-se é ir ao encontro daquele que sofre. É ir para dentro do sofrimento do outro. A compaixão exige muita coragem. Para a gente sofrer com as pessoas que sofrem, a gente tem que ter coragem. A compaixão não é para pessoas imaturas. A compaixão não é para crianças. A compaixão não é para covardes. A compaixão é para gente corajosa. Porque a gente tem que ter coragem para, no meio do sofrimento, encarar as perguntas que o sofrimento traz. No meio do sofrimento, encarar a nossa própria vulnerabilidade. No meio do sofrimento, encarar a nossa finitude, a nossa incapacidade, não raras vezes, de oferecer solução ao sofrimento que está chegando ao nosso coração e que nós voluntariamente nos entregamos a ele por compaixão àquele que está sofrendo. Quando nós nos damos conta da realidade do sofrimento, começamos a fazer perguntas a respeito de Deus. Onde está Deus? Por que é que Deus está querendo isso, permitindo isso? Nos damos conta de que se o sofrimento chegou na casa ao lado, pode chegar também na nossa. Nos damos conta de que não temos respostas e soluções para todo sofrimento humano. Mas nós podemos nos colocar ao lado com aquele que sofre. A compaixão é uma das grandes, extraordinárias virtudes cristãs. A minha oração é essa, que eu também seja capaz da compaixão. Não apenas de observar quem sofre, não apenas de lamentar o sofrimento de quem sofre, mas de ir para dentro do sofrimento de quem sofre e me colocar ao lado, se não para oferecer recursos de solução, no mínimo, para oferecer companhia e ajudar a carregar o peso do sofrimento de quem sofre. Que Deus me dê compaixão. Eu faço essa oração, convido você também a fazer a mesma oração. Eu faço essa oração, convido você também a fazer a mesma oração. O Dishama Eu faço essa oração, convido você também a fazer a mesma oração. Eu faço essa oração, convido você também a fazer a mesma oração. Eu faço essa oração, convido você também a fazer a mesma oração.